E aí galã, falou da Estilo Dummy, tem que respeitar Então, salve, salve galera do canal Estilo Dummy, começando mais um vídeo Sexta-feira, rolezão de Tiguan, tava ali lavando, tava precisando E mano, começou a se desmontar, demorou mas começou, ave Maria Já vou ali atrás de uma cola né, que vai soltando, eu vou colando e marcha Nós aqui na entrada, sem queixo, leva uma pra dar outra rebaixada Oi Vitória cantou, os pelotes cantam Eu tô sentou chorando, tô estacionando, puxando o robo, botando Mano uma ficção, nós tá de robozão Tropecei no progresso e não andou mais de novo Aí, tá batendo até mais ou menos né Tá aberto aqui, aqui Ô, 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 confusão Já já solta a moldura inteira Pronto, ó, deu bom demais Vim aqui no ZK, ele já vai resolver o problema Quebrou aí né, olha lá, soltou lá Só missão, pô Tá bom, eu queria aumentar o gravo dela, acho melhor não aumentar não Aí eu fui aqui gravar os carros, já tá ficando escuro Mostrei pra vocês, passatão Acho que é os projetos brabo Ajetona vinha Interior creme Para-choquezão Os projetos fiam aqui só parados Aí quando chega perto dos eventos, eles termina rápido e vai embora É ligeiro Bonito, viu Roda 19 de Porsche Então, arrumamos a moldura da Tiguan Tava caindo Mostrei outro projeto aqui pra vocês Vou abrir a tinta aqui da Ju Olha aí a tinta O bagulho vai ficar ignorante, viu Aí Dolfizão, perua Ainda vai bater pérola, verniz Um trilhão de coisa aqui, velho O bagulho vai ficar Flagrante Quando a bicha estiver montadinha, casas rodonas no chão Projeto, projeto, projeto Carinha dele Os resumos Fui pra casa, tomei um banho e vim parar no frevo muito duro Aí vim parar no frevo, achei o bordo fantasiado errado Tá bonito, viu Aí é feio DJ faz minha boca de copinha, joga lente sem parar Tu pode gozar? Tu pode gozar? Tu pode gozar? Comer uma doceira, tomar uma sopinha Tomar uma sopinha, tomar uma sopinha É só isso que eu queria Aí, ó Chegou Aí acabou o frevo Acabou o frevo Acabou Arrochado E a culpa é da Paraty, ó A tia só tá estacionada Rapaz, meu bem, não devolvei Cheguei em casa às sete e meia da manhã Você tá doido Ai, ai Nem posso virar muito a câmera pra não mostrar o prêmio surpresa ali Ô carro bonito, viu Um desperdício eu não poder andar nele Nossa senhora Então, é isso aí Sabadão, cara Cheguei em casa às sete da manhã Ó, obrigado Agora é quatro da tarde Tô saindo de casa Nem almocei, velho Seguinte A Tiguan começou a se desmontar E eu tava doido pra aumentar o grave dela, mano Porque o grave dela ficou regulado Mais baixo Desde quando saiu da Belvolt E eu falei Rapaz, acho que eu posso aumentar a pressão desse grave Resumindo Eu acho que eu não posso É Depois eu vou voltar lá no ZK Pra gente fazer outra parada lá Pra colar de verdade aquela peça lá Que boa, mano Fica mó pára Aquilo lá caindo solto O carro é chiquizão Bonitão Querendo ou não O carro tem Valor alto O carro ficar desmontado assim É Bem esquisito, né Mas é isso aí O lezinho ontem Foi top Foi no ROKAR do brother meu ali Yakuza ROKAR E foi de boa Gostei o barulho da polícia Mas tava de boa O evento já tinha acabado Já tinha dado O horário do alvaro de funcionamento Tão desindou o som do carro Tava de boa Na hora que a polícia chegou Já não tinha som Não falaram nada da Tiguan Não embaçaram nada Não foi tranquilo Mas a cena ficou engraçada Chegou a viatura do lado Do outro Tava só a Tiguan A Tiguan Ficou tipo cercada Mas foi de boa Então é isso aí Logo logo vem mais vídeo Do Golfzão Verde Projetão, viu Tamo junto Fica no gostei Se inscreve no canal O produto do estilo W Link tá aqui embaixo Na descrição Tamo junto Vem com a estilo W Só na vega Top Tchau 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 Tchau